assunto, porque vai ter mais uma redução no preço da gasolina nas refinarias. Deixa eu chamar a Thaynara Ferreira, que está na nossa redação de jornalismo e tem mais informações pra gente. Boa tarde, Thay. Conta, redução é de quanto, hein? Boa tarde, Ana, pra você e pra todos que acompanham o Fala Espírito Santo. A redução é de 15 centavos e passa para 3 reais e 71 centavos o litro. Lembrando que essa redução é nas refinarias. Essa queda acontece um dia após a Petrobras anunciar a nova diretriz para a política de formação de preço dos combustíveis. Agora a gente espera e torce para que essa redução também chegue às bombas, né? Agora a gente muda de assunto e traz um destaque do Folha Vitória. O IBGE abriu um novo concurso para trabalhadores temporários do Censo 2022. Só que no Espírito Santo são 229 vagas para recenseador distribuídas em 34 municípios. Segundo o IBGE, esse novo processo é para completar as vagas que não foram preenchidas no último concurso que foi aberto. O contrato pode durar até 3 meses, podendo ser prorrogado. Todos os detalhes dessa notícia vocês conferem no Folha Vitória. Ana. Obrigada aí pelas informações e a gente fica na torcida para se refletir rapidinho nas bombas, né, Thay? Isso aí. Obrigada. Gente, a apresentadora Eliana deu uma entrevista para o podcast da Giovanna Eubank e da Fernanda Paes Leme e falou sobre vários assuntos, entre eles a amizade dela com a Xuxa e a Angélica. Olha só. E é legal porque a gente se encontrou já num momento de vida maduras, a gente já viveu muita coisa, ninguém precisa provar mais nada para ninguém, sabe? Para que a rivalidade? A gente é o que é. Qual que é a última pauta, assim, do grupo de vocês? O que vocês têm conversado? Quem realmente arrebenta, que coloca coisas incríveis, que eu falo, gente, de onde você tirou isso? A Xuxa é expert. Ah, a Angélica falou que ela manda os boys, né, a sensualidade. Ela realmente é expert. Eu falo, amiga, onde é que você achou isso? Maravilhoso! Alegra os nossos dias. Pois é, a maturidade muda muita coisa na vida da mulher, mas também traz muitos desafios. Você com certeza já ouviu falar na crise da meia-idade. Para nós mulheres, ela acontece de um jeito, para os homens, de outro. Bora bater um papo bacana sobre esse assunto? Aqui no estúdio, eu recebo a psicóloga Satina Pimenta e a jornalista Naira Escardo, que tem um canal na internet que fala sobre o universo feminino e a Clemy também. Boa tarde, bem-vindas! Boa tarde! Só mulheres especiais, mulherão! Não é? Pois é! E é um assunto pra lá de bacana, né? Porque quando a gente fala em transformação e mulheres, não tem como separar isso, né? Anda ali, lado a lado, né? Como que é esse momento, de maneira geral, na vida da mulher? Traz muitas dores também e conflitos, Satina? Nossa, traz tudo. Gente, eu fiz 40 esse ano, então traz tudo, traz tudo. Olha, traz tudo. É uma falante na nossa vida, né? O que que acontece? Quando a gente fala de crise de meia-idade, a gente tá falando de uma teoria que dizem que nesse momento da vida a gente vai ter uma crise, lá nos 30, 40, 50, até os 60 anos os teóricos falam. Só que todas as idades têm uma crise. Só que quando chega nessa idade, teoricamente nós já passamos por determinações sociais que já nos foram impostas. Então, eu já consegui um emprego, provavelmente eu já casei, provavelmente eu já tive filho. Aí eu chego lá no topo da montanha que eu subi, que eu construí, né? E eu falo bem assim, e agora? Eu faço o quê? Porque agora só desce esse negócio aqui. O que que eu vou fazer? A sensação é exatamente essa, né? E engraçado que o Elliot Jax, que foi quem criou essa ideia de crise da meia-idade, ele fala exatamente isso. Ele conta a história de um paciente dele, que era ele mesmo, na verdade, e que eu vou dar de cima e falo, e agora? Porque daqui eu tenho que descer, porque eu estou envelhecendo. A gente envelhece todos os dias, mesmo no dia que a gente nasce. Mas o simbolismo disso, quando a gente chega aos 40, aos 35, 40, e por aí vai, fica muito maior. E como a gente tem a sensação de, teoricamente, já ter feito de tudo, eu começo a repensar. E aí eu repenso, repenso, repenso e falo, meu Deus, será que eu fiz certo? É assim que você se sente, Kleine? Conta pra gente, como que começou esse período pra você, essa transformação? Eu tô aqui ouvindo ela falar, comigo foi diferente. Olha! Foi, foi diferente. Porque eu tô tendo que usar as crises da meia-idade a meu favor. Tipo, eu não tive grandes oportunidades, né? Eu tive um problema muito cedo na minha vida, né? O meu filho teve um câncer com apenas 8 anos e eu fui cuidar do meu filho. Então, eu não tive essas oportunidades. Tanto que agora, que eu tô tirando a minha habilitação. Olha só! Então, pra mim, a meia-idade tá sendo bem diferente do que pra maior parte da sociedade. Ela falou que chegou nos 40. Eu quase me colhi aqui pra esconder, porque o ano que vem eu já entro no 50. Ai, que maravilha! Etapas! Exatamente! Então, eu tô tendo que pegar a crise e transformar em oportunidade. Tipo, eu era diarista e vi uma oportunidade que não tem nada a ver com diarista, né? Eu conheci o meu cabeleireiro maravilhoso, o Antônio Oliver, que me apresentou uma... O que eu era capaz de fazer de diarista pra ser confeiteira. Olha que legal! E isso, com 45 anos, eu mudei a minha profissão. Genial! Mas eu acho que isso tudo faz parte, exatamente, desse processo. Tem que pegar a crise e transformar ela ao meu favor, justamente por eu não ter tido oportunidade. Muitos teóricos falam que a crise é necessária para a construção e a criatividade. Agora, ao contrário de eu olho pra baixo e eu vejo tudo descer, pelo meu contexto de vida, eu olho que eu vou fazer 50 anos e falo, não, eu tenho que viver, gente, porque eu não vou fazer 50 anos. Eu já criei os meus filhos, eu tenho dois filhos adultos, já tenho filho casado. Então, agora, eu olho, eu não tenho que fazer almoço mais pra eu deixar pro meu filho, eu só tenho que viver. A Naira, inclusive, né, Naira, você tem uma página aí que passa exatamente isso, otimismo pras mulheres. Pois é, e foi um pouco isso também que veio junto com os 40. Acho que mais ou menos pelos 40 ali, eu também comecei a pensar, gente, metade já foi. E agora? O que eu quero fazer da minha vida daqui pra frente? O que eu não fiz ainda? Sabe? Vale a pena me estressar com isso? Vale a pena me estressar com isso? Quebrou uma louça? Meu Deus! Não! Aí, gente, tem coisa muito, a gente já passou por coisas muito piores. Então, assim, eu acho que daqui pra frente, o que eu quero? Né? Eu quero leveza, eu quero não me estressar tanto, eu quero fazer coisas que me deixam feliz. E aí, eu queria também mostrar pra outras mulheres. Poxa, gente, olha aqui, olha o nosso poder, olha pra você, você não precisa ter um corpo perfeito pra ir na praia, você não precisa ter companhia pra ir ao cinema. E o mais importante, dá tempo. E a gente tá envelhecendo, né, vai diminuir as questões fisiológicas e tudo, mas dá tempo de fazer as coisas. Porque a gente entra nessa espiral, né, do medo do tempo. Exatamente, será que não vai dar tempo? Será que isso gera angústia? Muita. Quando a psicologia fala da crise, ela fala sobre essa angústia de que, será que vai dar tempo? Será que eu fiz o certo? Será que não sei o quê? Como que eu vou resolver aquilo? Entende? E isso gera angústia. Vim com a positividade é incrível, é maravilhoso. Claro que não é todo dia que você acorda, nossa, eu sou maravilhosa, eu sou linda. Muda muito os valores, muda muito, agora ela falou, muito, muito, aquilo que tinha grande importância pra gente, a gente começa a ver como um nada. Eu quero trabalhar pra ter dinheiro pra viajar, pra comer bem, pra curtir os netos, muda. Era aquela obrigação de dar assistência à família, aos filhos, e a gente respira mais aliviada, né? A gente não precisa viver em função disso, isso faz parte da vida. A gente não se cobra tanto. É. A carga da mulher já é tão pesada. Também nós somos cobradas tanto. A carga da mulher já é tão pesada, né? E se cobra, a gente tá nem ali. É, é isso aí. Eu até ouvi um posto, eu falei, gente, eu cheguei na fase do ok. Deu certo, ok. Inclusive, você fez uma publicação, né, Naira, sobre isso, eu vi. Olha, a mulher quando se junta, assim, a gente fala muito, por isso que a Xuxa, a Angélica, tem um grupo. Quem aqui também não tem os grupos que a gente fala? Enfim, que barrisada. Mas assim, eu falei, eu cheguei na fase do ok. Deu certo, ok, não deu. Ok. Perfeito. Então, entendeu? Então, assim, eu vou me estressar por causa disso, vale a pena? Já tem os problemas da vida que a gente não pode evitar. De jeito nenhum.